O passe não foi bom, finalzinho de primeiro tempo, tá tenso pro Botafogo no estádio Santa Cruz, quem sabe agora, Vidal, achou o Mantuan, Salatial tá fora da área, ele cruzou pro Osmã de cabeça, a bola vai fora! Tentou fechar o Osmã entre os dois zagueiros, tá pedindo empurrão, ó, você vê no detalhe, dentro do gol, rede balançando, é o que a gente deseja, autoriza Luiz Flávio de Oliveira! Vamos para o segundo tempo, abertura da nona rodada do Paulistão Sicredi 2023, Botafogo de Ribeirão, Preta e São Bento. Lucas Dias, mas a zaga mandou, ó, o Arthur mandou seguir. Olha agora a bola chutada direta, na ligação direta, ajeitada pro Edson, ele mandou, na trave! Caio Dantas ajeitou, Edson mandou na trave, tem rebote, bola cruzada pelo Vidal, a tentativa do Caio Dantas. Mas, ficou pedindo um contato no rosto, o Arthur tá mandando seguir. Responde o Botafogo, a bola na trave do São Bento! Se o Rubens, numa cabeçada, colocou na trave direita do Rafael Pascoal, agora foi a vez do Botafogo também chegar com o Edson, uma paulada na trave esquerda do Zé Carlos! Olha que paulada do Edson na trave, com grande defesa do Zé Carlos, hein? Teve um desvio do Zé Carlos, senão essa bola, ela ia morrer no ângulo ali. Graça! Transferiu de primeira, São Bento rebate, vai cair de novo pro Botafogo. E que bolão esticado pro Edson, dominou, invadiu, bateu! Gol! Do Botafogo! Edson pra abrir o placar no Santa Cruz! Bola afastada lá da defesa que virou um lançamento precioso pro Edson! Ele entrou com vontade, entrou em diabrado, já tinha mandado uma na trave, essa não desperdiçou. Dominou entre dois defensores, invadiu a grande área e tocou por cobertura na saída do Zé Carlos! Deixou sem ação, goleirão do São Bento! Edson! De pé direito, pé que balança a rede! Sai, enfim, o primeiro do jogo em Ribeirão Preto! E é do Botafogo! Edson! Botafogo 1, São Bento nada, Ju Cabral! E é impressionante como ele tem feito essa movimentação e como tem dado muito certo, né? Agora a movimentação em diagonal foi pra receber a bola, não consegui ver quem foi que fez o passe do Botafogo, pro Edson, mas na boa movimentação dele deixa o Felipe Camargo que entrou há pouco tempo no jogo pra trás pra fazer uma ótima finalização. Entrou muito bem o Edson e vai fazendo a diferença nesse finalzinho de jogo. Aqui o São Bento, os dois zagueiros lá atrás, todo mundo na frente, Léo Silva levantou direto, tem desvio, tá viva, saiu o Rafael Pascoal, deu um soco nela, completa a Tarek! E aí da sequência, o Bandeira já subiu o instrumento, o Renan Mota bateu muito mal. É bola a favor da equipe do Botafogo. E o Rafael Pascoal vai conversar um pouquinho ali com o Luiz Flávio. Levantamento que veio lá do meio de campo, perigoso, hein? O Bruno Aguiar conseguiu subir e tocar nela. E depois na sequência o Bandeira pegou flagrando. E aí